Bolsonaro vai concentrar auxílio Brasil na região nordeste onde ele precisa de votos e claro nosso canal não poderia deixar isso passar em branco nós temos que compartilhar com você depois que você se inscrever no canal que você pegar o link de um vídeo mandar para um amigo pedindo que ele também se inscreva depois que você pagou o feijão sobrou uma graninha torne-se membra ou membro aqui do canal TV resistência contemporânea você acompanhou aqui no canal durante esta semana que a crise mais uma entre Bolsonaro e Paulo Guedes inclusive um grupo de quatro pessoas neoliberais do Paulo Guedes da equipe do Paulo Guedes ligadas a Faria Lima do PSDB lá em São Paulo saíram do governo porque não aceitaram pagar né ser parte do projeto para pagar o auxílio emergencial de 400 reais então criou-se uma crise inclusive a imprensa toda nós aqui no canal falamos que Paulo Guedes estava demissionário e tudo mais no final do dia agora no final de semana ele foi com Bolsonaro e deu uma entrevista desmentindo a saída dele e tudo mais chegaram no acordo segundo pessoas analistas da política nacional Guedes pode ter feito um acordo com parlamentares do Centrão em troca em troca do auxílio emergencial privatizar tudo em troca do auxílio emergencial então criou-se essa crise a esquerda brasileira Lula falou isso tem que pagar os 400 reais deveria pagar 600 como PT defende como a esquerda defende então Lula foi direto e taxativo tem que pagar assim os 400 reais e os caras deram jeito de arrumar um jeito de furar o teto de gastos que é uma exigência dos super ricos neoliberais do Brasil para pagar esse auxílio Brasil que vai substituir o Bolsa Família o Bolsa Família é um projeto petista é um projeto da esquerda brasileira premiado elogiado muito estudado aqui fora do Brasil foi através da valorização do salário mínimo mas também do Bolsa Família que cerca de 36 40 milhões de brasileiros e brasileiras saíram da extrema pobreza e agora ele vai ser destruído no lugar dele vai surgir segundo que a gente acompanha o auxílio Brasil só que tem um detalhe Bolsonaro vai criar o auxílio Brasil para os próximos 12 meses ele vai de dezembro agora a dezembro do ano que vem e acaba acaba qual é o grande objetivo objetivo do Bolsonaro exatamente se reeleger distribuindo esses 400 reais para famílias pobres no Brasil aí surgiu essa notícia aqui que eu quero compartilhar com você juventude do país trabalhadores e trabalhadores tá aqui ó Bolsonaro vai concentrar auxílio Brasil no nordeste onde ele precisa de votos tá aí o miliciano metade do valor do auxílio Brasil 36,6 bilhões de reais será destinada à região nordeste em 2022 ano eleitoral a região é onde Bolsonaro tem os piores índice de intenção de votos e ele busca maneiras de tentar reverter o quadro rapidamente o plano é replicar o pico de popularidade do chefe de governo provocado pelo auxílio emergencial se a fila nacional de pessoas elegíveis para o Bolsa Família que não recebem hoje por falta de orçamento for zerada como promete o governo o total de benefícios pagos na região subirá de 7,12 milhões para ao menos 7,62 milhões informa o jornal O Globo o nordeste é a região brasileira em que Lula tem mais apoio com 69 por cento afirmando que votariam no petista segundo pesquisa poder data então tá aí uma notícia importante para a gente acompanhar Bolsonaro vai concentrar o auxílio Brasil no nordeste onde ele precisa de voto e para terminar a gente precisa dizer o Bolsonaro não vai comprar o povo brasileiro muito menos o povo guerreiro lutador democrático que é o povo nordestino não vai ele acha que com 400 reais ou um milhão de reais o povo nordestino vai se vender o povo nordestino tem uma história longa secular de luta por ele povo nordestino e pelo Brasil a gente não pode esquecer que o nordeste nas eleições de 2018 quando o miliciano venceu o nordeste foi a região do Brasil que pode ser chamado de escudo democrático foi o nordeste que impediu que esse miliciano irresponsável ganhasse as eleições em primeiro turno é bom lembrar disso então o povo nordestino não vai ser comprado não se deixa ser comprado escreva isso que eu tô falando vai se dar muito mal povo nordestino pobre vai pegar essa grana comprar comida e votar na esquerda e votar no Lula se inscreva no canal escreva o teu comentário torne-se membra ou membro se você puder e quiser muito obrigado e um forte abraço e aí E aí